Em turco é muito melhor Então, o que vocês estavam falando? O que vocês estavam falando? Ah, o Guilherme Bendito filme, professor Seven Cells Eu falei que eu não assisti ainda Porque não tem dublado The Miracle of the Seven Cells Ok Em turco é muito melhor Eu tô falando Você gostou de assistir em turco? Sim, porque tem uma parte Tem um negócio que ele fala lá Que tipo, sabe? Dá pra você focar naquilo Não sei explicar Eu acho interessante Assistir na linguagem original Pra você Pegar a emoção Sabe? Porque às vezes eu acho a dublagem Um pouco falso É isso Tem uma parte lá Que eles não traduziram Que eles ficaram falando Não acho que Não sei lá O que falaram Que eu não entendi Eu vou tentar assistir Um dia desses Eu vou tentar assistir Um dia desses É isso aí Ok Então, galera Vamos começar A professora tem uma pergunta Sim Então Eu queria saber Em que semana da aula A gente tá Porque são dez semanas, né? Já faz um tempo Que a gente tá em aula Então eu acho Que já tá acabando VR Eu perdi a noção Da semana já Eu também Esses dias eu até peguei Assim, pra ver Quando que a gente tinha começado É que eu quero me preparar Vai que acaba Assim, olha Hoje é o último dia, tá? Tchau Não vai ser assim Mas I'm going to get back to you On that later Eu vou Ver isso pra você depois E aí eu te respondo depois Tá bom Mas I think we We are having lessons For Five or six weeks Eu acho que são cinco Ou seis semanas até então Ok? Entendi I'm not sure A gente tá na metade Mais ou menos Yeah I don't know exactly But I'm going I'm going to see About that Ok? Ok So you guys No problem So today We are going to start Lesson three Ok? Elementary book I want to read The socializing spot Ok? So Wendrell Hi Hi Wendrell Wendrell I'm going to read The socializing spot Do you mind Reading this one? Você se importa De ler esse aqui? Não Ok? Ok Hi Nice to see you again Hi Good to see you Too This is my Better Better Good to see you Too Good to See you Too This Is This Is My Partner My Partner Very Good Hello My Partners Over There Ok So Can you Did you Understand? Did you Do you Comigo? Yes Did you Understand? Our little dialogue Hi Hi It's Nice to see you again Hi Good to see you Good to see you Esse é meu pai Ou essa é minha mãe Partner, na verdade É parceiro ou companheiro Ah, é Como que é pai e mãe mesmo? Eu esqueci Ah tá, obrigado Não, prova Então ele falou Esse é meu parceiro, esse é meu companheiro No caso tem uma menina aqui do lado, né? Por isso que eu achei que fosse mãe alguma coisa E aí eu falei Hello, olá Meu parceiro, minha parceira tá ali Tá logo ali Ok? Ok Ok, any questions, you guys? No Any doubts? No? Ok So, you guys We are going to be focusing right now On people and family Ok? So, please repeat after me, you guys Who's this? Who's this? This Very good Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? That This is This is This is This is That is my That is my Very good Ok So, who's this? What's the translation, you guys? Quem é esse? Ok, very good But, little detail Pequeno detalhe Who's this? Quem é esse? Te ou esta Este ou esta Tem uma relação com proximidade Certo? Este, esta Ok Who's that? Aquele, aquela Ou esse, essa Também, ok? Esse e essa são diferentes Este, este e esta Ok This is Este ou esta é Ok? That is my Este é meu Este é meu Este é meu Ainda, este é meu Ainda Ok Ainda Estou Ainda Estou 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 Ant 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 Daughter Daughter Wife Wife Very good Ok So, mother What's the translation? My Very good Ok Mom Is the informal Ok, it's informal Mãe, mamãe Ok, mom Grandmother Avó Very good Avó Sister Aunt Tia Tia Ok Daughter Ilha Very good Wife Sposa Ok, very good Father Father Repeat, please Father Father Very good Dad Dad Grandfather Grandfather Yes Brother Grandfather Brother Uncle Very good Very good Very good Very good What's the translation? Pai Very good Dad 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 Pai Papai Okay Grandfather Father Avó Very good Brother Irmão Yes Irmão Uncle Tino Tino Very good Son Filho Filho Yes Husband Esposo Very good Marido 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 Esposo Okay Friend 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 Very good What's the translation? Amigo 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 Very good Partner 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 Okay What's the translation for partner? Companheiro Companheiro Parceiro Okay Very good Guys Very good Okay Teacher Yes Qual que é a diferença da pronúncia de ant Tia, né? E ant e formiga Okay Practically none Ant É, praticamente nenhuma Nenhuma, né? A gente encontra mais diferença, eu acho, no sotaque britânico Porque o sotaque britânico pronuncia-se ant É, então foi por isso que eu confundi, porque eu aprendi assim, aunt, daughter, daughter, né? Aham Daí, quando tu falou ant e assim, daí eu tinha perguntado pra alguém e falou assim, que ant era formiga, que aunt era... Eu falei assim, e agora, agora são duas coisas, eu me confundi, porque eu pensei que toda vez que eu falava tia, eu tava falando formiga no lugar Não, não Mas daí... Não, não O inglês é tipo... no americano é a mesma pronúncia, aunt e ente Aunt Aunt Ele falou Esse é no Google? É o aplicativo que eu passei pra você Aunt Agora olha a pronúncia no UK Aunt 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 Okay Agora vamos ver ant de formiga Aunt 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 Okay If you guys sometimes get confused, se vocês se confundem, talvez seja legal vocês falarem aunt pra formiga e aunt 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 Ó, ele fala... é quase a mesma coisa pra mim I don't think there's that big of a difference, eu não acho que tem uma diferença muito grande Vai de contexto, ok? É tipo um acento circunflexo, um tem acento circunflexo e o outro tem um acento agudo Só que daí difere a abertura da boca, né? É Também vai do aplicativo que vocês usarem Também tem o contexto Também tem o contexto Acho que o contexto também, se você estiver falando de... É, acho que tem isso também Ó, foi em outro dicionário Aunt 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 Eles pronunciam mais ant, né? Eu pronuncio ant, talvez eu esteja pronunciando a little wrong É que eu sempre ouvi ant É que eu sempre ouvi ant Ok? Ant pra quê? Pra formiga ou pra ti? Para os dois Para os dois Entendi Ok Ok So Um, let's continue I'm going to get back on that later Ok? Eu vou voltar com isso pra vocês depois Ok Ok What's her job? Ok What's her job? Ok Ok What's the translation for that, you guys? What's her job? Qual o trabalho dela? Very good Very good What's her job? Very good What's her job? She's a doctor Ok What's her job? What's the translation for that, she's a doctor? Ela é médica Ela é médica Ok Ok What's His job? What's his job? Ela é médica Ela é médica Very good Engineer Ok He's an engineer Ok What's the translation for engineer? Engenheiro Engenheiro Yes Very good Very good What's 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 your job? I'm a teacher Ok I'm A baker Ok What's the translation, you guys? I'm a teacher Eu sou professor Eu sou professora Very good I'm a baker Eu sou padeira Eu sou padeira Eu sou padeira Very good Ok Ok So you guys, let's continue Any questions so far? Alguma pergunta? No 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 Ok So we have this exercise right here Oops Where we have to guess the family members Ok A gente tem que adivinhar os membros da família Ok Several possibilities Várias possibilidades Ok So Who wants to start? Does anyone want to start? Does anyone want to start? Hi Me Claudio Ok Claudio So Claudio is going to be B Ok Who wants to be A? I I I Katihani 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 Me Ok Me Say me Ok So Katihani, you can start Ok Who's this? Oh That's my father What's his job? What's his job? He's an engineer Very good Very good Very good Ok So Who's this? That's my father Very good Let's continue you guys Number two Who wants to go? I do I do Very good Luana Who else? Quem mais? I do Who else? Me Larissa Ok Larissa So Luana, you are going to be A Larissa, you are going to be B Ok Who's that? That's my mom She is a doctor Where does she work in a hospital? Very good Very good Very good Ok you guys So basically you have to choose a family member Ok Basicamente vocês tem que escolher um membro de família Ok And then complete the dialogue E aí completar o diálogo Ok? Ok 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 Let's move on to role play Ok E aí Café Um Lucas Peter Hi Hi Posso ir? Yes Lucas Yes Ok Lucas You are going to be B Guilherme You are going to be F A Café Hello Can I help you? Can I Join you? Can I join you? Hello Can I join you? Yes, of course Very good I don't want to interrupt Very good No It's 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 Fine I I was I was I was I was I was Texting 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 My daughter My daughter My daughter Daughter Ja Daughter Daughter Ja Not jaw Da Da Daughter 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 Say da Daughter Daughter It's her birthday tomorrow It's Birthday It's her It's her Birthday 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 Tomorrow Tomorrow You are Darren's how old is she your daughter your daughter your daughter how old is she how old is she okay now it's you 10 10 no 11 no 11 tomorrow 11 tomorrow repeat please yes 10 10 no no 11 tomorrow 11 tomorrow what's her name thanks what uh reddit no header i don't say possible that's a pretty name that's a that's a pretty pretty name name very good thanks thanks here's the way i thought here's a photo a photo of her of her of her oh she's really pretty isn't she what a nice smile she's really pretty she's really pretty isn't she what a nice smile very good guilherme yes 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 she's 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 a good a good kid kid and and she wants she wants to come to come to come here 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 to brazil to brazil here to brazil very good guilherme sure sure perhaps 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 next next year year in in her summer her summer her summer vacation vacation very good okay you guys what did you understand what do you know what do you know what do you know about the what do you know about the Um hum. Um hum. One more. Que mais? Hello. Hi, you guys. Can someone help me? Não, eu volto. A meta tá vendo, mas voltou. Ok. So, help me, you guys. Me ajudem. Perguntou a idade, o nome. Uhum. What more? Que mais? Perguntou se tem foto dela. Não, é. Não, ele foi oferecido. Isso, ele falou que tinha uma foto dela. Uhum. E aí, o que foi falado dela? Ela realmente é linda. Ela é uma boa criança. She has a nice smile. Tem um sorriso lindo. Um sorriso bonito. Que é uma boa criança. E que vai vir pro Brasil. She wants to come here. Ela quer. Ela queria vir pro Brasil. Ela quer vir pra cá. Né? Perhaps next year, in her summer vacation. Talvez no ano novo. No ano novo. No ano que vem. No ano? No ano que vem. Yes. In her summer vacation. Nas feiras de verão. Nas feiras de verão. Okay. Very good. Okay. You guys. Very good. Okay. So, let's continue. We're going to read this again. But this time, Wendriel and Katchiani. Okay. Wendryo, você vai começar, K, B, e Katshane, você vai ser F. É o Inês? Sim. Opa. Olá, posso te juntar? Sim, claro. Eu não quero interromper. 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 Não, é tudo bem. Eu estava testando minha filha. Ela estava testando minha filha. Ela estava testando minha filha. Ela estava testando minha filha amanhã. Muito bom. Sua filha... Como é que é? Daughter. Sua filha... Como é que é ela? 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 Ela é? Ela é? That's a pretty name. That's a pretty name. Thanks. Here's a photo of her. Here's a photo of her. Here's a photo of her. Oh, she's really pretty name. Oh, she's really pretty? She's really pretty? 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 Isn't she? Isn't she? What's a nice smile? What's a nice smile? What's a nice smile? What's a nice smile? Yes. She's a good kid. And she wants to come here. And she wants... And she wants... To come here. To come here. Here? To Brazil? To Brazil? To Brazil? Sure. Perhaps. 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 Next year. In her summer vocation. Very good. Any questions, you guys? Any doubts? Teacher, perhaps... Provavelmente, é isso? Ou é... Maybe. Talvez. Ah, tá. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. So, our next dialogue. An office social area. Okay. An office social area. Gletson. Gletson. And... Luana. Luana. Okay. So... Luana, you are going to be... B. Okay. Gletson, you are going to be... F. Hi, Joe. Oh, hello. Hey, what's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Is there a problem? No. Well, yes. Yes. It's my dad. It's my dad. It's my dad. It's my dad. Your dad? Yes. 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 He's not... He's not... Yes. He's not very well. In fact, he's in hospital. In fact, he's in hospital. 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 In hospital? Oh, no. Oh. I had... I had... I had a male... from my sister. He had... I had... I had... This is my word. He had... He had... A heart... A heart... Attack. Oh, I'm so sorry. Is there anything I can do? Not really. Not really, but thanks. It's as good as hospital. It's a good hospital, but it's a long way from here. But it's a long way from here. I understand. Look, why don't you call your sister? Well, it's so expensive. It's so expensive. It's not expensive. No, Skype her. It's not expensive. I don't have Skype. But you can use my computer. Come on. Families are important. Oh, thanks. Thanks very much. That's great. 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 That's great. Very good. Ok. What is happening in that situation? Aí, eles conversam. O que é matter, professora? What's the matter? O que está acontecendo? Qual é o problema? O que houve? What's the matter? Aí, ele responde que é o pai. Aí, ele pergunta seu pai. Aí, ele fala sim. Ele não tá bem. Very well. Ele não tá muito bem. Isso. Ele está num hospital. Aí, o outro responde no hospital. Aí, ele fala... O que é mail, professor? Mail? Mail. O que é e-mail? Eu recebi um... Não é e-mail de e-mail, não, né? Então, o que é e-mail? E-mail? É... É electronic mail, que é correspondência eletrônica. Logo, mail pode tanto ser correspondência quanto pode ser e-mail também, tá? Tá. Então, ele fala... Eu recebi uma correspondência da minha irmã, dizendo que ele teve uma forte dor de cabeça na última noite. Hum, hum. Heart. O que é heart? Heart é coração. Ok? Heart attack é um ataque, ok? Pode ser o quê? Por exemplo, um infarto, ok? Algo assim, parecido, ok? Mas é um ataque. Isso. Na última noite. Aí, ele fala... Nossa, sinto muito. Você precisa de alguma coisa? Uhum. Aí, ele fala... Não necessariamente, mas obrigado. Lá é um bom hospital, só que é muito longe daqui. Aí, o outro responde... Ah, eu entendo. Olha, por que você não liga pra sua irmã? Aí, ele fala... Bom... It's so expensive... Eu não sei o que é expensive, professora. It's so expensive. Não tenho dinheiro? É muito caro. Ah, é muito caro. Ok? Aí, ele fala... Não... Pelo Skype... É... Pelo Skype dela, né? Não... 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 É... É... Por exemplo... Videochamada, tipo... É... Só que... Eles usaram aí... Como se fosse um... É... Eu vou... Eu vou transformar a palavra no português pra vocês entenderem mesmo. Eles meio que falaram assim... Skypeia ela. Entendeu? Entendi. Aí, ele tem... Ele transformou o nome, né? Num... 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 Num tipo de ligação. Entendeu? De fato. Aí, ele fala que não tem Skype. Aí, ele fala... Ah, pode usar meu computador. Vamos lá. Família é importante. Aí, ele agradece... Agradece muito e fala que é bom. Né? Very good. Very good. Very good. Ok. Thank you, Luana. Ok. Now... Suenha... And... Gustavo. Gustavo. Um... Gustavo, you are going to be B. And... Suenha is going to be F. Hi, Jules. Ah, eu não escutei. Desculpa. Hi. No problem. Ele já começou, né? É, ele só falou... Hi, Joe. Ok. Oh, hello. Hey, what's the matter? What's the matter? Matter. Is there a problem? No... No... Well... It's... It's my dad. You are dead? Yes. He's not very well. In fact, he's in hospital. In hospital? Only. I had a mail from my sister. He had a heart attack last night. Oh, I am sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Is there anything I can do? Not really. But thanks. It's a good hospital. But it's a long way from here. I understand. Look, we don't you call your sister. Look, why don't you call your sister? Look... Why don't you call your sister? Very good. Well, it's so expensive. No. Skype here. Skype her. 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 It's not expensive. Expensive. I don't have Skype. But you can use my computer. But... You can use... You can use... My computer. My computer. Come on. Come on. Come on. Families are important. Families are important. Oh, thanks. Thanks very much. That's great. Very good. Very good. Any questions, you guys? I have. Yes. I have not. I haven't. I have not. I haven't. No. I have not. I have not. I have not. No. 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 A gente usa os dois. É que eles são usados em exemplos diferentes. Em... De formas diferentes. Ok? But we are going to enter that a little later, mas a gente vai entrar nisso um pouco depois, ok? Ah, meu Deus, ok. But don't worry. Yes. Como que eu pronuncie o problema? Problem? Problem. 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 Very good. Obrigada. Ok, no problem. Let's continue. You guys, now we have this activity right here, ok? We are going to choose three members of our family, ok? You are going to choose three members of your family, ok? We are going to write a sentence about each person, ok? So let's suppose I choose my mom, my dad, and my brother, ok? I'm going to write a sentence about my mom, a sentence about my dad, and a sentence about my brother, ok? The sentences have to include the age, the job, or the profession, ok? And one other fact that I can choose, ok? Any fact that I want, ok? So, who can translate that for me? Who wants to translate that for me? Who understood my instructions? Who understood my instructions? Me? Ok. So, Suenia, what do you have to do about this exercise? Very good. Very good. Very good. Ok. So, for example, Suenia, would you want to help me with an example? Suenia, would you like to help me with an example? Yeah. My father. Ok. He's 89 years old. He's... He's... Um... Retired. 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 And he thinks... He's... No comment. He thinks... That he... He... You'll never... Die. And... He thinks... And he thinks... Yes. He'll... Live... Forever. Yes. Or... Um... He thinks... He's... Immortal. Yes. Ok. 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 So, Suenia said... My father is 89 years old. He's retired. And he thinks... He'll... He'll... Live... Forever. Or... He thinks... He's... Immortal. Very good. Ok. So, you guys have to do the same. Ok. About three members... Um... Of your families. Ok. Vocês tem que fazer o mesmo com três membros da família de vocês. Alright. Any questions? Yes. To make now? To do now or make now? I want you guys to do it later. Ok. Quero que vocês façam depois. Yes. Catiane? How can I write sobrinho English? Sobrinho é nephew. Thank you. Ok. E sobrinha é niece. Ok. Nephew, niece. Ok. Any other questions, you guys? No. No? Ok. 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 So, now we are going to label a family tree. Ok. So... I am here. This is me. Ok. I am here. So, if this is me, ok. We have brother, father, son, daughter, mother, sister. Ok. So, this is me. Right? So, who's this? Who's right here? Sister or brother? Ok. So, this is me, right? or brother. Okay, let's choose sister. Okay, so right here, sister. So, what about here? Brother. Very good, very good. Okay, so sister, brother, me. Okay, so about my sister. Okay? Above her, who's this? Father. Mother. And here? Mother. Okay, so we have two other family members below my sister. Okay? So, who's right here? Son. Son, and right here? Daughter. Daughter. Very good, you guys. So, me, my sister, my brother, our father, our mother, her son, her sister. Very good, very good. Any questions, you guys? nice? No. No? Okay, let's continue then. So, now I can ask and give information about family members. What's the translation? Now, I can ask and give information about family members. perguntar e dar informações a respeito de membros da família. Okay. Ask for more information about family members. Perdi mais informações sobre membros da família. very good. Respond to a visitor's information about his or her family. Responder para os visitantes as informações sobre ele ou ela na família. Sobre a família dele ou a família dela. Responder, reagir a informações sobre esse visitante. Okay? Okay. So, oops, sorry. So, how about your family relationships? Okay? How about your family relationships? What's the meaning of this, you guys? Sobre a relação que nós temos com a nossa família, né? Isso. E as suas relações familiares, né? Practice describing them at home. Pratique descrevê-las em casa. Okay? So, you guys, you have to choose something to say about your family relationships. Okay? You can use five lines. Okay? Vocês podem escrever cinco linhas a respeito dos relacionamentos familiares de vocês. Alright? Okay. Okay. Continuing, you guys. Numbers. Okay? So, first, socializing spots. Okay? Okay? Vitorio. Oi. Hi. Vitorio. I'm going to read right here. Okay? You are going to read right here and so on. Okay? So, here's my cell phone number. Double three. Double three. Double three. Vamos. Vamos. Here's my cell phone number three. pode falar tipo um de cada vez? Pode. Mas pode dizer que fique confuso. Mas vamos tentar. Try, please. Tenta, por favor. Tá. Three. 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 Não, fica confuso. Fica estranho. É. Por isso que eu disse, that's why I said double three. double three. Double three. Double three. Three, nine. Three, nine. Two, six. Two, six. Thanks. Now you right here. Can me call me call me call me I don't know how to pronounce this other call me call me this this evening evening very good. sure what time after eight very good okay so let's try again okay vamos tentar de novo from the beginning do começo here here here's my cell cell phone number is here's my cell phone number he's my cell phone number I double three I esqueci o call me double three double three double three three nine three nine two six very good thanks call me cheese trees call me trees call me call me this evening this evening sure what time after 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 eight so after eight after eight after eight okay very good very good okay you guys so now our focus numbers okay numbers so let's do it I'm going to say it you are going to repeat it how many how many how many how many how many how many how much how much how old how big how big how far how far how about 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 Approximadamente 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 Exactly 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 More than More than More than Less than Less than Eu acho Eu acho Eu não sei Eu acho Eu acho Tens Tens Thousands Millions Billions 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 Very good, very good Okay So you guys Let's translate Okay? How many? Quantos 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 Okay, when are we going to use how many? Quando que a gente vai usar how many? Quando as coisas forem contáveis Quando as coisas forem contáveis Quando as coisas forem contáveis Very good How many dollars? How many reais? How many How many How many How many How many How much? Quantos 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 também Okay? How much time How much money Okay? Ok Quanto Dinheiro Quanto Tempo Coisas incontáveis, ok? How much do you like it? Quanto você gosta disso? How much do you like it? Ok? How old? Quantos anos? Quantos anos? Ou quão velho? Ok? How old? How big? Quão grande? Quão grande? Quão grande, very good. How big? How far? Quão longe? Very good. Quão longe? About? Sobre. Sobre. In this case, about is more or less, ok? Nesse caso, about is more or less, é mais ou menos, ok? Aproximately, yes. Nesse caso, qual caso? Nesse caso, tratando-se de números. Ah, entendi. Vai ser mais ou menos, ok? Approximately. Aproximadamente. Aproximadamente. Então, vamos supor. Or, I can say something like, it's going to take me about 10 minutes to get there. Or, okay? Two. For example. Or, I'll be there in about 10 minutes. What does it mean, you guys? Estarei aqui, mais ou menos, 10 minutes. Aí. Eu estarei. Eu estarei. Eu estarei. Ok, não aqui. I'll be there. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Em mais ou menos, 10 minutes. 10 minutes. Very good. In about 10 minutes. Very good. Approximately. Aproximadamente. Então, approximately 10 minutes. Ok? Exactly. Exatamente. 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 I'll be there. Exactly. In 20 minutes. Eu estarei lá. Exatamente. Em 10 minutos. 20 minutes. Em 20 minutos. 20 minutes. Ok? More than. Mais que. Mais. Mais que. Mais do que. Very good. Less than. Menos que. Menos que. Menos de. Menos que. Menos que. Very good. I'm sure. Claro. Eu tenho certeza. I'm sure. Ok? I'm not sure. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Very good. I think. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Ok? Tens. Seria 10? Ou 10? Dezenas. É, dezenas. Dezenas. Ok? Tens. Dezenas. Hundreds. Centenas. Centenas. Very good. Centenas. Centenas. Milhares. 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 Very good. Millions. Milhares. 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 Very good. Billhares. Milhares. Milhares. Very good. Very good. Ok So, let's continue Ok We now are going to use A few Informations Ok For example What's the population Of the capital? Does anyone know? Alguém sabe? What's the population Of the capital? No Can anyone research? Alguém pode pesquisar The population of the capital 14 milhões I think so Ok So You're talking about São Paulo, right? 12,18 milhões Very good So, let's turn this number into Into English Ok So About About Quanto que fica? Dezoito? É doze Dezoito Oh, sorry Doze Sorry So About Twelve Thousands Dezoito Dezoito É Eighteen Mil Quê? Seria trilhões no caso, né? É Ó A gente, no caso Vai fazer Vamos lá Vamos escrever o número Ok So it becomes easier Vai ficar mais fácil A gente escrever o número Ok Luana Tell me the number Doze Vírgula Dezoito Milhões Doze Tá Então Então É assim, ó Twelve Ok Twelve Millions Eighteen Thousand Ok Twelve Millions Eighteen Thousand Ok Então Como que ficaria? Doze Milhões Dezoito Mil Ok Twelve Millions Eighteen Thousand Any Questions You Guys? Não Ok So About Twelve Millions Eighteen Thousand I Think Ok Por volta De Mais ou Menos Dezoito Milhões Doze Milhões E Dezoito Mil I Think Eu Dezoito Ok 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 How old Is it Ok So now I need An object Ok That's vintage That's old Eu preciso De um objeto De um objeto Que seja Vintage Que seja Velho Alguém tem Algo velho Pode ser um carro Antigo Anything Aquele negócio De tocar disco Esqueci o nome Agora Vitrola 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 How can we say Does anyone have any idea of how old a Vitrola is? 21 de novembro de 1877 Oh my god Oh my god So 1877 Yes Ok Ok Just a second Mil 1877 Né? Yeah Ok Ok A hundred This number Right here Ok So A hundred And Forty Three Years Old I think Ok So How old is it? About A hundred And forty Three Years I think Ok Por volta de Cento e quarenta e três anos Eu acho Ok Ok Interesting Examples You guys Exemplos Interessantes So Let's continue Using our Roleplay Ok Um Who wants to go First? Quem te quer primeiro? I do I want to go Ok So Claudio And Luana Ok Claudio You are going to be B Luana You are going to be F Ok Can I start? Yes Hotel Hotel Miramar Can I help you? Hello Yes I want some Information Yes What's the price Of a single Room A single A single Room Normal Or superior I'm not sure Well A normal Room Is 220 And The superior Room And The superior Room And The superior Room 315 What's the Difference? The superior Room Has A view Of the beach Is that all? And The terrace The terrace And the terrace The terrace The terrace The terrace Uh-huh And 350 Yes Let me think Is it for the weekend? Yes Three day to Monday Friday Friday to Monday Friday to Monday Well We have a special Weekend Package For Three nights And the coast And the cost And the cost A single Superior Room Is 850 850 850 850 850 850 Not bad Bad Okay I'll call you back Very good Very good What did you guys Understand? Aqui a pessoa ligou para o Hotel Miramar Para pegar alguma informação de quanto custaria passar aí um final de semana Então ela pergunta Qual que é o preço de um quarto simples, né? Um quarto sozinho Isso Solteiro Assim A pessoa responde um quarto solteiro normal ou superior? Ela fala que não tem certeza Então ele fala que o normal é 220 No caso aqui reais ou dólares, né? No caso reais, né? Ela fala, então, o superior, ele fala 350 E ela pergunta qual a diferença Ele fala que o superior tem uma visão para a praia E o que mais? E um terraço Ela fala 220 ou 350, deixa eu me pensar E aí ele fala, é para um final de semana? Ela fala de sexta-feira até segunda Então ele fala que tem um pacote especial para o final de semana Com três noites E ela pergunta quanto custa Ele fala que um simples superior custa 850 Ela fala 850, não está tão ruim Eu vou te ligar depois Muito bom, muito bom Ok, qualquer pergunta, vocês? Não Não? Não, não Ok, ok So now let's choose two other people Brian 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 and Kachioni We are going to Do situation This situation right here On the phone Ok You are going to be F And Kachioni Is going to be B Ok Kachioni You are going to start Hotel Miramar Can I help Can I help you? Can I help you? Hello Yes I want some information Yes What's the price of a single room? What's the price of a single room? Single room Of the price What's the price of a single room? Single room Single room Single room Very good A single room Normal or superior? Normal or superior? Normal or superior? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not. I'm not. Sure. Sure. Very good. Well, a normal room is 2020, 2020. 2020. And the super room. Superior room. Superior room. A 3,000 teacher. 3,015. 3,015. What's the difference? The superior room has a view of the beach. Is that all? Is that all? And after I receive. Um. Two. Two. Two hundred and twenty. And twenty. Two hundred. Two hundred. Hundred and twenty. And twenty. And. And. Three hundred. Three hundred. And fifty. And fifty. Three hundred and twenty. Let me think. Let me think. 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 F sound. Think. Com é? Think. Isso. That's right. Ah. Think. Is it for the weekend? Yes. Friday. To. Monday. Well. We have a special weekend package. For. Three nights. And. The costume. Very good. A single superior room. Is. Eight. Fifty. Eight hundred and fifty. Eight. Eight. Eight hundred and fifty. Very good. Eight. Eight. Fifty. And. Not bad. Okay. I. Call. Ow. You back. Ow. Call. Call. You back. You back. Very good. Very good. You guys. Okay. Let's continue. Okay. Next text. On a tour bus. Okay. For the next text. I'm going to ask. Suenia. 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 And Larissa. Okay. Suenia. You are going to be. B. Larissa. You are going to be. F. B. Welcome to our capital. 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 Welcome to our capital. Welcome to our capital. It's a planet city. It's beginning in 19... 1956. Very good. 1956. And become our federal capital. It came. It came. Our federal capital. Our federal capital. In... In... Very good. Very good. It began. In 1956. And became... Became? Mm-hmm. Our federal capital. In 1960. From the air. It has the shape. Of a butterfly. Or a plant. In the... 2011. Very good. Census. The population of the city was... Hmm. Okay. So let's see. 2 million. Mm-hmm. I'm going. 2 million. And 469,000. 480,90. Okay. So... 2 million. 2 million. 4 million. 469,000. Okay. And 48,9. Okay. Thanks, Richard. Oh, sorry. And 489. Larissa? Okay, okay. Tell us about the football. Well, the national stadium... Is... What's that? Stadium? Stadium. Sorry. The national stadium. Well, the national stadium now holds around... 71,000 people. Okay. 71,000 people. 71,000 people. Okay. And what about tickets? How much should they cost? How much do they cost? Cost. I can give you that information at the hotel, sir. And when do we get to the hotel? In... Approxim... Approximately. 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 No. Approximately. 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 40 minutes. Very good. Very good. Ai, meu Deus. Do you have any questions? What did you understand? O que vocês entenderam? Então, ele está dando boas-vindas ao pessoal que foi até a capital. Ela foi um teste planejada. Ela começou em 1956 e se tornou a capital federal em 1960. Very good. One more. Que mais? Que o ar é como se fosse... Do ar, né? Ou do... Como o forno, né? Ele está falando... From the air, it has the shape of a butterfly. Do ar, né? Do alto, tem a forma de uma borboleta. Okay? The city. Cidade, né? Or a plane. Ou de um avião. Okay? One more. No censo de 2011, a população da cidade estava contada a 2.469.000... É o censo popular esse, tá? Very good. O que mais? One more? Eu queimei a comida aqui. Então, ele fala assim... Me fale mais sobre o futebol. Bem, nosso estádio... Agora, comporta por volta de 71 mil pessoas. Muito bom. E sobre os tickets, quanto que custa, o menino, o rapaz pergunta, você pode te dar algumas informações no hotel. Uhum. Uhum. And when do they... Do we get to the hotel? E daí ele pergunta... Isso, quando que... Enquanto que nós vamos chegar no hotel? Em quanto que nós vamos chegar no hotel? Em aproximadamente 40 minutos. Muito bom. Muito bom. Okay. Thank you. Let's continue, you guys. You too, honey. No problem. Okay. You guys. Two things. Duas coisas. We have in here the ordinal numbers. Okay. A gente tem aqui os números ordinais. Okay. First, second, third, fourth, fifth. Okay. I want you guys to use the tool I gave you. Eu quero que vocês usem a ferramenta que eu dei para vocês. Okay. Ou o dicionário. To learn how to pronounce. Okay. Para aprender a pronunciar. Listen. First. Okay. First. I'm using the dictionary to show you. First. First. Okay. Let's see how to pronounce this one. Okay. Quinto. Okay. Fifth. Okay. Fifth. Fifth. Okay. Or let's see this one. Décimo sétimo. Okay. Seventeenth. Seventeenth. Okay. So, use the tool. Usem a ferramenta to help you guys. Okay? Para ajudar vocês. Como chamar mesmo, professora? Desculpa. Word dictionary. Oh, sorry. Word reference. Word reference. Reference. Okay? Okay. Thanks. No problem. Like, I don't know if you guys can see it. Word reference. Word reference. Okay? So, you also have this exercise right here. Okay? I'm going to ask you guys to do it for homework. Okay? You have how big, how far, how many, how much, how often, how old. The answer is about years old. So, how big, how big, how big, about years old, how old is this building? How old. About 70 years old, for example. How old, okay? Coffee cost. Custa o café. Okay? So, how much. How much. Very good. How much does a coffee cost here? Between two reals. Okay? For example. Pode inventar, então, professora, a resposta. Yes. The answers, yes. Okay? You have to search for appropriate numbers. Vocês têm que procurar por números apropriados. Okay? Tá. Tá aqui. Okay. Okay. So, you guys, um, Regine is going to do your roll call and then I'm going to answer if you have any questions, if you have any questions, any doubts. Okay. Okay. Hello, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I'm here. I'm here. I am here. Katiane Almeida. I'm here. Tiago Lobo. I'm here. Vitória Marques. Vitória. Guendriel Pereira. Vitória is present. E Brian Amaral. Very good. Okay. Eu deixei de falar o nome de alguém, gente? Não. Não. Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada, Marjorie. No problem. O Andrew falou que o microfone dele estava travando. Ok. Eu ouvi aqui no chat. Obrigada, viu? Ok. So, you guys, answer this for homework, ok? Study the ordinal numbers. Estudem os números ordinais, ok? Study the ordinal numbers. Also, um, um, also, um, we have listen and understand lessons three and four, ok? And you also have to choose three family members to write about, ok? Ok. Ok. So, that's it, you guys. Thank you, teacher. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Bye. See you. Bye. See you. It's a pleasure. Ciao, guys. Bye. 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 Bye.